Olá a todos, seu presidente do exercício, seu secretário, ouvido vereador, e a gente aqui presente. Quero só esclarecer, vamos falar, solicitar um acordo com o colega Alitovílio, né, o colega Alitovílio, Maravilha, pelo seguinte, eu estou aqui, nesta casa, representando o nome vereador, eleito com o voto de vossa excelência e os demais vereadores. Quando o prefeito, o executivo, me chama a prefeitura, eu estou aqui representando a Câmara, não em cima de um vereador, eu estou aqui representando a Câmara Municipal, tem o direito de ir à prefeitura a hora que a gente chamar, porque eu não sou seu adversário, mas não sou inimigo dele pessoal, seu adversário político, como ele e todos vocês sabem que eu sou, como o outro, porque a produção sabe que eu sou adversário, esses que vêm com a linha desde 2004 e crescer na vida pública. Não, por motivo nenhum, não fraquejei em momento nenhum e dizer que ia fazer parceria com a administração e assim a valeria que não fosse a valuta. Recebi, como recebo, recebi os demais projetos que foram me convidados lá para receber, enquanto eles vão me convidar com a linha que traga, é, desta casa. Sou convocado lá, recebo como representante legal desta casa. Recebi, recebi no dia 20 de janeiro, esse projeto. Fiquei até quando, qual seria o melhor dia para a gente marcar esta sessão. Até quando, para que todos os vereadores são padres desses? Fiquei para cada um, inclusive para a vossa servência, que eu me dava há quatro dias atrás, pelo restimento disso, como é extraordinário, tem que ser votado. Não existe misto, mas o projeto está na Secretaria, desde o dia 20, para ser analisado. E, com certeza, eu vou dizer, a escola é 935 mil para os projetos, vida de pé, quem achar que é correto e quem achar que é errado. É uma escola de deputado, integral, ali atrás do ginásio, lá do ginásio, estava já até planado, já estava lá, os estampados. O funcionamento básico é 2 milhões de pacientes, que foi o título, que foi o título, sendo o título, veio o início do ano passado, que é para tirar o saneamento de estadinho deste açude, que foi um erro da fiscalização da taxa, o projeto fez e planejado, que veio na Cierre, então, que disse o dinheiro, que veio para o governo federal, foi um dinheiro que veio para a nossa cidade, e imediatamente, ele fala que, na hora vinte,уйте o projeto, este aula do Iabor�inha da Casas, que eu recebi e botei aos colegas da bandada. Falei com cada um de vocês Dizer que é o projeto E quem quiser fazer a defesa do projeto Que venha Mas eu acho Que o projeto em si Está com um crédito especial Para a construção da escola Cabe o vereador Que se acha que É eleito para fiscalizar Os meios E fiscalizar E fiscalizar Eu posso ir como qualquer outro vereador Pela o meu direito de ir E qualquer homem perguntar E fiscalizar, pedir o projeto E ir e fiscalizar Quando tiver algum recaritado Existe no Ministério Público a advogada da Câmara Então eu vim A advogada da Câmara que está Se posicionando a cada uma ação A pessoa entra em uma ação E vira como eu também Esta semana Vi o processo legislatório Já em conclusão Vi a abertura de velório E eu Vi que estava errado Mandei O ofício Para a Prefeitura Pedindo o cancelamento A licitação Que era para a construção da escola Ele não tinha a aprovação O salientário Que estava vindo O crédito especial E já estava Com a licitação da escola Eu verifiquei Errado Não existe E pedi Fiz um ofício E mandei Eu sou oficial Fui lá com direito E fazer isso E graças a Deus Cheguei a tempo Que investigava Será perto do liberal E foi cancelada Muita gente Já tinha a firma A vencedora A que queria ser vencedora Estava lá A firma E saiu Tudo mal Porque já saiu A vencedora E a automática Foi cancelada A licitação Desta construção De 936 Da história Então O crédito especial É o governador Sabe Que é Que é difícil Para a nossa cidade Temos que Descalizar Vamos encontrar A inigualdade Mas vamos pedir Para que seja Feita A investigação E do que Que nos envolviam E que tem Fazendo O maior uso Do que no mundo Mas até Até agora Chega em Santana Na mão dessa casa Pedindo crédito Especial Que ele não tem O orçamento Para a confissão Eu acredito Que eu Não errei Até agora Posso até errar Sou humano Mas até agora Não me entra O erro Que eu tenho feito De ter recebido Destaque E expondo Estes dois projetos Que é Muito difícil A população É só Esse descascimento E Quero dizer A todos Que A partir de sexta Que a nossa Que já começa Com as sessões De ordinária Desta casa E que venha O nosso Com o Pai De Bar Certo Que venha Outros projetos Que o garante Esta casa Junto com todos A galera Do Bato Que seja De benefício Ao nosso Obrigado E aí Desta casa E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto